A ciência tem trazido avanços para as pessoas e para o meio ambiente no mundo como um todo. Eu imagino a tecnologia não mais naquela questão dos jacksons, de luzes e sem árvores, né? Eu imagino cada dia que passa mais sustentável. A área que eu trabalho é uma área na química, tem crescido mais nos últimos anos, que é a área de química computacional. Então a gente usa os computadores para estudar problemas químicos. Então para estudar como são as moléculas, como elas interagem entre si, como são as reações químicas. A gente quebra um pouco paradinho, né? Quando a gente pensa num químico, a gente associa com alguém de jaleca no laboratório, fazendo as reações químicas com um monte de frasquinho cheio de soluções coloridas, né? E na verdade aqui, vocês podem ver, a gente está num laboratório aqui, é tudo computacional. Nossos alunos trabalham no computador. Há um tempo atrás eu comecei a interagir com os pesquisadores experimentais que tentam desenvolver as células solares. E esse desenvolvimento de células solares são algumas células que utilizam corantes para transformar a luz do sol em energia elétrica. E o princípio dela é o mesmo da fotossíntese. Então uma planta consegue converter a energia solar em energia bioquímica, praticamente 100%. Enquanto a célula que a gente consegue fabricar é 10%. A partir dessas simulações computacionais, dos processos de transferência de energia, né? Da transformação da energia solar em eletricidade, se a gente faz bem essa simulação, a gente poderia aumentar esse rendimento até chegar na fotossíntese, que é praticamente 100% de conversão de energia. O que a gente faz, né? Então a gente tem uma série de softwares que foram desenvolvidos para tentar descrever justamente como as moléculas se comportam. E esses softwares dependem... Como eu quero descrever uma propriedade de uma molécula ou uma reação química, eu preciso de computadores robustos o suficiente para fazer com que essas reações químicas se processem de maneira virtual, vamos dizer. A nossa possibilidade de previsão de propriedades para as moléculas depende muito da capacidade computacional. Para entender um processo como, por exemplo, proteínas interagindo entre si, posso demorar meses fazendo uma simulação. E isso pode diminuir se a capacidade computacional aumentar. Basicamente, se você consegue no computador, isso dá um conjunto grande de moléculas, ver qual dessas moléculas seriam os melhores corantes. Você faz uma pré-seleção do que testar experimentalmente para então talvez desenvolver uma célula solar que seja mais eficiente. Em princípio, se a gente é capaz de fazer boas simulações, se a gente tem capacidade computacional adequada, se os softwares que a gente usa são adequados, a gente conseguiria propor novos corantes, então fazer células solares com eficiência maior. Então, eu acho que o grande desafio da simulação computacional é construir modelos adequados para descrever esses sistemas, que incluam todas as propriedades físicas, as propriedades químicas que esses sistemas têm. Bom, na minha pesquisa, especificamente a minha pesquisinha, eu gostaria muito, um dia, de propor novas moléculas que tivessem alguma atividade bastante importante. Então, a gente estava falando das moléculas que eu trabalho, das células solares. Moléculas parecidas podem ser utilizadas para tratamento de câncer, utilizando uma terapia como terapia fatodinâmica. Tem alguns estudos que a gente faz também com moléculas que poderiam ter alguma atividade ou antitumoral ou para alguma doença. Então, a gente usa moléculas que são bastante parecidas, que têm algo em comum, que é a interação justamente com a luz ou a capacidade de transformação de energia. Seria o sonho descobrir uma molécula que tivesse uma atividade muito legal, seja ela para uma atividade ou na área de materiais, quanto para tratamento de saúde. de alguma doença. Então, isso é um sonho, conseguir encontrar algo que realmente impactasse a vida das pessoas. Meus estudos são muito ligados a uma área mais fundamental, de entendimento como se dão esses processos. Mas se eu pudesse descobrir algo que mudasse mesmo a vida de todo mundo, isso é sensacional. Música Música Amém.